Olha, vou dar a minha opinião muito sincera. Se o Tuchel estivesse no Chelsea há um mês, eu diria-te que faria muita falta. Mas ele está no Chelsea quase há tanto tempo como eu estou no Palmeiras. Ele fez agora em janeiro um ano. Portanto, ele está há um ano e qualquer coisa no Chelsea. Portanto, já teve tempo e tem tempo para passar as suas ideias. Uma equipa muito versátil, que tem vários sistemas, joga em vários sistemas. Já tive a oportunidade também de afrontar outro treinador alemão, que está no bairro de Munique. Na altura que eu era treinador do Braga. Adorei jogar esse jogo, porque de facto te obriga, dentro do próprio jogo, ter que fazer ajustes. Porque o Thomas Tuchel joga num 3-4-3 em todas as decisões que ele teve, jogou sempre nesse sistema. Alterna muito entre o 3-4-3, o 4-3-3 e o 4-2-2-2. E amanhã, como disse, por essa parte de treino do treinador, espero e desejo que ele possa estar presente no banco. Porque era assim que eu queria defrontar o Chelsea. Em relação à outra pergunta que estavas a dizer, olha, eu tenho a certeza absoluta que os europeus conhecem muito bem a América do Sul, até porque compram em grande quantidade. Portanto, agora eu sei o que é que te estás a falar em relação ao que o Guardiola disse. a dizer-te que o admiro muito. Acredito que ele não tenha tempo, porque deve estar muito focado em querer ganhar a Liga dos Campeões, porque é das melhores equipas da atualidade. Se é que o posso fazer, convido-o a ver o jogo e a conhecer o Palmeiras. Ele tem lá um jogador que comprou ao Palmeiras e posso lhe dizer a ele, para estar atento, que nós temos mais e de grande qualidade. Portanto, amanhã, também para ele ver, era bom, porque nós temos bons jogadores. E comecei que ele também gosta de conhecer gente nova e pessoas novas. Eu também gosto e faço aqui um convite, se algum dia ele puder almoçar ou jantar comigo. Seria um gosto poder partilhar um almoço ou um jantar com ele, para poder trocar umas bolas. A ver se eu aprendi alguma coisa.